Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo de Aracaju como drone V e a gente está decolando aqui da Coroa do Meio para a gente fazer uns voos aqui panorâmicos para vocês, algumas curiosidades. Vamos subindo! E você pode observar o condicionamento que a gente a essa hora da manhã, mais ou menos perto de 8 horas da manhã. Só a título de curiosidade, a gente pode observar. Temos aqui o início do condicionamento, Coroa do Meio, um bairro lindo. Estava passando por aqui, não, vou fazer um voo aqui e aproveitar para pegar esses carros aqui. Gente, eu estou com um projeto de sempre estar fazendo esses vídeos aqui para vocês, mostrando a cidade. Olha que cena bacana aqui, mostrando o condicionamento. Eu vou mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha e a partir de agora a gente vai postar esses vídeos no Facebook e no YouTube. E aí a nossa cidade querida o sinal está ótimo ainda vamos subir um pouquinho aqui mas eu ainda acho que é suportável esses congestionamentos de Aracaju não é que nem a gente não pode comparar né Salvador São Paulo e tá funcionando aí tá funcionando e aí um pouquinho assim os carrinhos aqui passando muito bonita a cidade né gente vou subir aqui devagarzinho é muito bonita essa nossa cidade de aracaju uma das coisas mais lindas a gente pode ir coisa mais linda a cidade né faz até uma cena aqui voltando olha só a coroa do meio que coisa linda aqui a nossa ponte e vamos pegar o congestionamento da coroa do meio temos registro do shopping vamos muito bonito vamos pegar a cidade olha só rapaz olha a cidade que coisa linda então essa é a nossa cidade linda de aracaju já está folgando mais o trânsito aqui é o bairro por outro meio nós vamos descendo aqui estamos mais ou menos aqui pessoal já estou avistando o drone aproveitar estamos aqui próximo fazer uma cena bonita para vocês essas são as pedras da coroa do meio está bem aqui atrás uma cena bacana para vocês a cidade ao fundo ah isso aqui são os carros que estão cortando o caminho olha que interessante para não pegar o estacionamento aí a galera corta o caminho e aí eles não pegam o condicionamento que está rolando aqui do lado está certo não está errado não usar a cabeça né olha que eu estou distante né tem que aparecer ele cadê ele ah já vi ele é branquinho ele é branquinho então tá aí olha registrado um pouquinho da nossa cidade nossas características finalizando mais um vídeo muito obrigado por terem assistido um abraço para todo mundo nossos apoiadores curta e compartilhe agora no facebook viu pessoal um abraço para a Luz de Assilk Paulo de Assilk e vamos que vamos pousar oooooooool